Criar meios de aproximar os estudantes do mundo profissional. Este é o objetivo da segunda-feira de estágios, promovida pelo Instituto Federal do Paraná. Quanto mais proximidade você tiver do mundo do trabalho, à medida que você vai dando a formação, é melhor. Porque aí você faz a formação do estudante mais próximo de uma realidade que é a que ele vai enfrentar lá fora quando ele sair da instituição de ensino. O objetivo da feira é aproximar os empresários, aproximar a comunidade externa dos nossos alunos. Aproximar para eles terem um conhecimento e uma vivência do mundo do trabalho. Durante todo o dia, os alunos podem aprender mais sobre o mercado, conversando com empresários que atuam em diversos segmentos para conhecer sobre as especificidades de cada área. Interessante que a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando mais. Qual é a grande área de atuação nesse momento? Qual é o potencial realmente que as empresas estão necessitando desse profissional que saia para o mercado de trabalho? Nós já temos vários alunos aqui do Instituto que são já estagiários nossos. Então, dá uma oportunidade para os outros. Durante a feira, diversas oportunidades são apresentadas aos alunos que queiram ingressar no mercado por meio do estágio. A demanda é boa, é considerável, ainda mais que o Instituto Federal, que tem bons cursos na área técnica. Isso as empresas buscam bastante. Estágio ajuda, que a gente tenha mais contato com as pessoas, ganha experiência. Para o nosso estudante, a importância desse evento é que ele vai poder ter contato com diversas empresas que fazem a mediação entre o estudante e o empresário em termos de estágio para ele poder saber onde que ele pode atuar e como que ele pode atuar. E dessa forma ele melhorar a sua formação.